Continuando a leitura dos Salmos, hoje estamos lendo o Salmo 137 e ele tem lindas lições para nós. Mas antes da gente ler, eu quero orar com você, tudo bem? Vamos lá? Vamos orar então. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de cada dia nós estudarmos a Bíblia juntos. Agora, dá-nos sabedoria para compreendermos o Salmo de hoje, o Salmo 137. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui no meu celular a letra de um hino que diz assim, Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Este hino, ele me faz lembrar, me lembrei dele aliás, lendo o Salmo de hoje, que é o Salmo 137. Saudades da pátria. Ele é um lamento pelo exílio, uma oração pedindo justiça. Este Salmo foi escrito, entoado, um cântico de saudade, entoado pelo povo de Deus quando estavam exilados na Babilônia. O povo de Deus se afastou dos caminhos do Senhor. Através de vários profetas, Deus disse que o povo deveria se arrepender de seus pecados, deveria abandonar os ídolos. Se não, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Se Deus não estaria com o povo, eles perderiam a proteção. E se perdessem a proteção, eles seriam facilmente capturados pelo inimigo. Presa fácil. Acontece que, muitas vezes, nós seguimos por caminhos semelhantes ao do povo de Israel. Sabemos qual é a verdade, sabemos qual é o caminho que devemos seguir. Às vezes, ouvimos a voz de Deus através de um estudo bíblico, mas decidimos seguir pelo caminho que nós definimos. fazemos as nossas próprias escolhas, independentemente da orientação de Deus. E aí, sofremos. O povo de Deus havia se afastado dos caminhos do Senhor. E o Império Babilônico invadiu Jerusalém e levou cativo para lá milhares de judeus. E ali, presos em Babilônia, eles entoaram este cântico que começa dizendo assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos de Sião. Muitas vezes nós lembramos das bênçãos de Deus, mas eu quero dizer para você, nunca é tarde para voltar. Se Deus está te chamando hoje, se você foi muito longe, se afastando dos caminhos do Senhor, se você já foi membro da igreja e se afastou, não é tarde para voltar. Hoje Deus está te chamando. Talvez você esteja lembrando dos hinos que você cantava, quando frequentava a igreja, as classes da escola sabatina, o pequeno grupo de jovens, o clube de desbravadores. Isso não sai da sua memória. Amigo, não é tarde para voltar. Deu vontade de falar isso para você hoje, porque talvez Deus esteja chamando você. Você levantou hoje com um desejo diferente no seu coração, com algo que lhe incomodava. É porque Deus está falando ao seu coração. É porque Deus está te chamando, Deus está dizendo, venha, eu estou aqui de braços abertos. Esse salmo retrata o cântico de pessoas que estavam longe da casa de Deus e que lembravam com o saudosismo. Deus usa a saudade para nos lembrar dele. Vamos voltar? A igreja, Jesus, Deus está de braços abertos para te receber. Mas voltemos ao salmo. Salmo 137, no versículo 3, ele diz o seguinte, 2 e 3, Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Aqui dá uma ideia de que os opressores que escravizavam o povo de Deus ridicularizavam deles, zombavam deles, porque eles agora estavam escravizados. Onde estava o seu Deus? No verso 4, então, eles dizem, o salmista diz, Como, porém, haveríamos em entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ou seja, eles estavam sem motivação, estavam desanimados pela situação em que eles estavam. É o que acontece muitas vezes conosco também, não é? O desânimo, às vezes, nos abate e às vezes a gente perde até a vontade de ir à igreja. Mas a gente precisa levantar a cabeça e louvar o Senhor, cantar um cântico de adoração e de louvor, porque nos anima. A música nos ajuda a vencer as tentações. A música nos dá força e ânimo. A música nos ajuda a gravar na nossa mente as verdades da palavra de Deus. Aliás, cada salmo era um cântico. O povo de Deus costumava cantar sobre a verdade, cantar sobre a revelação. E assim gravavam, fixavam na mente deles e dos pequenos, das novas gerações, sobre o caminho do Senhor, sobre a pessoa do Senhor. Continuando, o salmo, ele diz o seguinte no verso 7, Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Do dia de Jerusalém, lembra-te, Senhor. Pois diziam, arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Aqui é uma, também um clamor, um clamor do povo de Deus que estava no exílio contra os seus opressores. Agora, o salmo termita, termina, desculpa, no verso 8 e 9 com um versículo que não é muito fácil de entender. Ele diz assim, Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Interessante esse verso? Difícil de entender. O que significa ele? Seria um desejo de vingança pessoal do salmista? Não. O salmista apenas está relembrando as profecias que foram feitas contra a Babilônia. não é um desejo de vingança pessoal. A Bíblia, com o comentário, a Bíblia de Endres, com o comentário no Senhor da Pé, diz o seguinte, A expressão feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra deve ser compreendida no contexto do clamor aflito por justiça divina. É então como se fosse um pedido do salmista para que Deus intervisse, para que Deus atuasse poderosamente. É um pedido para que o Senhor tratasse os babilônicos como eles haviam sido tratados também. O salmista não quer aqui com as suas próprias mãos fazer justiça, mas ele coloca nas mãos de Deus porque havia uma profecia de que os babilônicos sofreriam pela sua maldade, pela sua atitude, por terem oprimido o povo de Deus, eles sofreriam as consequências. Por exemplo, vamos ver ali Isaías no capítulo 13 e o versículo 16 quero convidá-lo a ler junto comigo vamos ver ali o que está escrito em Isaías no capítulo 13 vamos lá o versículo 16 a Bíblia diz falando numa profecia contra a Babilônia diz assim suas crianças serão esmagadas perante eles e sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Não é que Deus é ocasionador destes males mas ele está aqui apresentando o que aconteceria como consequência a um povo idólatra e pagão que havia rejeitado o Deus verdadeiro pelas suas atrocidades que haviam feito eles sofreriam as consequências. Então lá no Salmo é como se o salmista lembrasse desta profecia que já havia sido feita. O que mais? Lá no livro de Oséias no capítulo 10 e o versículo 14 essa profecia se repete dizendo assim Todas as tuas fortalezas serão destruídas como Salmã destruiu a Bete Arbel no dia da guerra as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Há então uma lembrança do salmista de uma profecia contra a Babilônia depois se repete em 2 Reis 8 verso 12 também agora esta profecia de destruição dos ímpios e dos maus de Babilônia se repete lá no Novo Testamento em 2 Pedro eu quero que você acompanhe comigo 2 Pedro vamos dar uma olhada juntos o que diz a Bíblia 2 Pedro no capítulo 3 e o versículo 9 diz assim não retardo o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça mas que todos cheguem a um arrependimento então sempre que Deus lança um juízo uma profecia de destruição ele está também lançando a oportunidade de arrependimento então aqui aqui Deus está dizendo em 2 Pedro a terra será destruída mas Deus não quer destruir Deus não quer destruir Ele quer salvar Ele não quer que ninguém pereça diz o texto mas aqueles que não se arrependerem serão destruídos a terra e todas as coisas que nela existem serão desfeitas serão abrasadas diz o texto serão atingidas pelo fogo divino e então Deus fará um novo céu e uma nova terra segundo a sua promessa nas quais habita a justiça segundo Pedro capítulo 3 versículo 8 até o 13 ou seja a vontade de Deus é que todos se arrependam mas quem não se arrepender infelizmente sofrerá as consequências das suas próprias escolhas vamos orar bondoso Deus muito obrigado pela oportunidade de te servir ajuda-nos a sermos leais e fiéis ao Senhor Jesus Cristo a entregarmos a nossa vida a Ele todos os dias em todos os momentos porque Deus é bom Deus é bom sempre para conosco por isso nós te agradecemos e oramos confiadamente no nome do Senhor seão virá em breve com a volta do Senhor Jesus e é para lá que queremos ir de lá temos saudade oramos portanto em nome de Jesus Amém